Seiscentas e mil cilindradas lá da Copa Rio. Primeiro lugar, Rodrigo Dazes, segundo, Vinícius Tauma, terceiro, Sandro Oliveira, quarto, Guilherme Agostini, sétimo, Demetrios, Rafael Maranhão, Luciano Nogueira, Gabriel Silva, Givanildo Massardi, Bruno Furreis, Sérgio Cabeleira, Charles Bombeiro, J.C. Santoro, Robson Pagote, Fernando Santos e Mike Serqueira. Vai lá para outra corrida, Borracha, seiscentas e mil a duzentos e cinquenta geral. Vai lá. Mandar um abraço aí para o Rafael, ali também, grande amigo nosso aí lá de Minas Gerais. Abraço aí, Rafa. Na categoria de duzentos e cinquenta a quinhentos, teve Renan Fui em primeiro, Cauã, Rodrigo em segundo, Eric em terceiro, Rodrigo RL, Léo Soprano, Flávio Nogueira, Cris Hernandes, Ayres Filho e Cadu Colossi. Já aproveitando aí, cara, o Léo Soprano, ele é... tem necessidades especiais, cara. Bem lembrado. Não tem movimentos nas pernas e é um motociclista. O Alê Eiras mandou um vídeo, já passa o vídeo aí que o Alê mandou, que o Alê gravou um vídeo com ele. O Alê foi o narrador oficial lá do Superbike Rio. Tá na tela aí? Eu estou aqui com um cara que... Eu posso estar errado, mas eu vou ter que estar muito errado para isso não ser verdade. Esse cara escreveu história no Moto Velocidade Nacional hoje. Ele conquistou pela primeira vez um cadeirante subindo a um pódio numa competição oficial. No Campeonato do Rio de Janeiro de Moto Velocidade, Léo Soprano chegou na quinta posição. Ele que é deficiente físico, não tem os movimentos de membro inferior. E o melhor de tudo, ele me deu a honra de poder ter narrado essa corrida dele. Obrigado, Léo, e parabéns. Você escreveu história no Moto Velocidade Nacional hoje. Valeu, irmão.